Música Há quanto tempo fazes esta atividade? Desde os 11 anos Com que frequência? Agora já estou reformada e é só quando me apetece a fazer um sexto É que venho a fazer, antes fazia 10, 12 horas por dia Todos os dias e às vezes ainda mais, até trabalhava pela minha conta E costuma realizar atividade sempre aqui neste sítio? Sim, até aos 31 anos trabalhei por conta de outros filhos Tinha uns patrões, o que era chamado de patrões E depois quando nasceu o meu filho Vim para casa a trabalhar pela minha conta Estou-os a assistir ou a ajudar? Ah, não! Cada um tem que se ver sozinha Que objetos e materiais são tipicamente utilizados na cestaria? Vim, liaça, verga, miolo, medula Há muitos materiais Qual a importância que atribui a esta atividade? Olha, agora já não se atribui importância nenhuma Porque isto já está a acabar E morrendo-os da minha idade Já não há cá quem faça sextos Estou morrendo ali o Fernando em baixo Se viu, camisola amarela Já não há cá quem faça sextos Já não há cá quem faça sextos E agora já está a har que ter commitments Desculpa